Música Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque, aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela audiência e pela sua companhia. Hoje no programa em destaque nós vamos mostrar uma iniciativa muito bacana, um projeto realizado por uma fotógrafa aqui do estado, que chama-se Passeio de Natal. Vai oportunizando aí ensaios fotográficos profissionais para famílias de todas as classes sociais. Muito interessante, né? Nessa época um projeto voltado de fato para o Natal, para oportunizar fotos para as crianças durante o Natal. A minha convidada é a fotógrafa Bia Correia. Bia, seja muito bem-vinda aqui ao programa em destaque. Muito obrigada. Prazer te receber, viu? Todo meu. Olha que legal. Vamos explicar o que é exatamente o projeto Passeio de Natal. Passeio de Natal é uma sessão fotográfica que acessibiliza a foto profissional para todos os tipos de família. Família com pet, família com criança, família só de adulto, famílias que não quiseram ter filhos e com fotos unitárias. Então você paga o valor por foto digital e impressa e pode fazer quantas fotos você quiser. Que legal. E a pessoa pode escolher depois quais quais ela vai querer. Exatamente. A pessoa vai falar para mim, Bianca, eu quero uma foto. Eu vou fazer três, quatro, cinco e para a pessoa escolher a que ela mais gosta. Que legal. Agora, eu acho que o diferencial desse projeto, Bia, é que você levou isso para dentro dos shoppings. Exato. E isso ficou muito mais acessível para todo mundo, né? Exatamente. A gente colocou dentro do shopping para tirar a exclusividade do estúdio. Porque o estúdio fotográfico você vai com hora marcada, você tem que se programar, você tem que agendar, você tem que estar disponível naquele momento. E dentro do shopping, não. Você foi alçar, você está arrumadinho, quer fazer uma foto. É o momento, é sempre o momento. É sempre hora, né? É sempre hora. Ah, estou sem maquiagem, estou sem isso. Vocês dão um jeito lá na hora. É, normalmente a luz está tão certinha da foto que nem precisa. Que não precisa, né? Que não precisa, exato. E depois também o trabalho de retoque da cor, né? Que é normal, consegue deixar legal. Então, não tem aquele tipo, ah, não estou maquiada, não estou pronta, não tem problema. Não, não. Você está, sempre sai linda na foto. Isso que é importante, né? É o que as pessoas querem de fato. Agora, quando a gente fala de um projeto desse, em especial para as crianças, né? As crianças têm todo aquele imaginário, né? Do que elas são natal. É um momento muito aguardado pelas crianças. Então, é uma hora também de você eternizar pela fotografia, né? Exatamente, exatamente. As famílias nos procuram para marcar as fases, né? Das crianças. Porque, como a fotografia em si não é acessível, eu posso dizer isso claramente, porque a fotografia de estúdio, ela não é acessível a todas as famílias. Então, tem famílias que escolhem o Natal para fotografar os seus filhos. Uma vez por ano, para ter uma foto profissional, para guardar. E tem crianças que a gente acompanha há anos já, há cinco anos, seis anos. Todo ano é só no Natal que é fotografia. E elas procuram nessa época, realmente, para fazer as fotos, né? Para fazer essa foto de registro mesmo, para marcar aquele momento. Às vezes até com o Papai Noel também, ou não, ou só a família. Então, lá no estúdio a gente não trabalha com o Papai Noel, né? A gente trabalha com a magia do Natal. A magia, aquela decoração toda, né? Exatamente. A gente faz nevar, né? No Shopping Mochuá, esse ano, a gente está com o Itamaraty 1968, dentro do cenário, que é um carro de colecionador, que está lá. E os vovôs vão lá para fazer foto com o carro, porque é muito lindo. Então, a gente leva a magia mesmo, né? A gente não tem a figura do Papai Noel. Entendi. O que não necessariamente precisa, nesse caso, tendo toda a magia, tendo todo o espaço da criança, fica super feliz, né? Fica. É, a gente está lá para brincar, na verdade. A gente não fala que está lá para fotografar. No momento que eles entram, é para se divertir, para fazer festa, para jogar neve para cima. Bia, agora uma coisa interessante também, é que na fotografia, assim como durante entrevistas, a gente tem que deixar muito... Como a gente tem que deixar o convidado à vontade, você também tem que deixar o seu fotografado, vamos dizer assim, né? Também muito à vontade, para que ele fique boas fotos. Não fique aquela coisa, aquele sorriso artificial, né? Assim, muito forçado. Também isso é um desafio, né? A gente tem lá no estúdio, inclusive, o botão do sorriso. É mesmo? É, que a gente pega na costela das crianças e fala, quer ver que eu vou achar o botão do sorriso? E aí o botão do sorriso funciona. E funciona? Funciona. Olha aí, é uma boa. São os sorrisos mais sinceros de todos, porque é na base da brincadeira, né? Claro, acho que é isso. E você tem o resultado, de fato, e fotos incríveis, de fato, que ficam depois. Isso, as fotos ficam incríveis mesmo. Muito legal. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, e daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais sobre esse projeto, né? Projeto Passeio de Natal, com a fotógrafa Bia Corrêa, que, de fato, oportuniza fotografias profissionais para famílias de todas as classes sociais aí. Todo mundo, dependendo do preço, dependente do preço, consegue pagar, né? E, de fato, traz uma lembrança dessa época que é tão especial, né? Que é o Natal. É bem rapidinho, a gente volta já já com o nosso programa. Estamos de volta com o nosso programa, hoje, recebendo aqui em destaque a fotógrafa Bia Corrêa, ela que está à frente do projeto Passeio de Natal, que oportuniza fotografias para crianças, para famílias de todas as classes sociais, de toda a quantidade de poder aquisitivo. Dependendo do poder aquisitivo, é possível fazer uma foto para esse momento de Natal. Bia, vamos contar um pouco dessa história. Você é capixaba, né? Sou capixaba. Nasceu aqui em Vitória mesmo. Sou capixaba daqui de Vitória mesmo. Olha aí, legal. Quanto tempo já na fotografia, Bia? Eu estou na fotografia há cinco anos. Eu comecei na fotografia fazendo foto sensual, feminina, no Rio de Janeiro. Olha. E aí, depois que eu voltei para o Espírito Santo, eu fiquei um ano no Rio trabalhando como fotógrafa, depois eu me mudei para o Espírito Santo. E aqui eu tinha... Eu achava que eu não tinha abertura no mercado de sensual. Entendi. Porque eu não conhecia o mercado aqui. E aí eu migrei, fiz vários cursos e migrei para a fotografia Newborn. Eu costumo brincar que eu saí de um pelado para outro pelado, né? Newborn é aquela criança recém-nascida, né? Recém-nascida, exatamente. E aí eu entrei na fotografia Newborn e fui descobrindo o universo infantil na fotografia. E aí eu me apaixonei pelos cenários e é onde eu estou até hoje, fazendo cenografia para fotografia. Para a criança, a gente até falou sobre isso, de deixar a criança à vontade, né? Mas é mais fácil fotografar a criança. Estou falando de facilidade de não ser dar trabalho, porque a gente sabe que dá trabalho. Mas é mais gostoso, mais prazeroso fotografar a criança do que talvez adulto, enfim? É mais divertido. É mais divertido? É porque eu sou bagunceira também, né? Eu gosto de fazer festa, eu gosto de fazer bagunça. Sim. Então, acaba sendo mais divertido, mais fácil fotografar a criança. Não é, né? Porque a criança é inquieta, né? A criança tem a vontade dela própria e a gente precisa respeitar os limites da criança. A criança tem um tempinho de validade, né? É verdade. A gente costuma dizer que as mães esperam uma sessão de uma hora, quando vai fazer uma sessão fotográfica e a variedade da criança é 15 minutos e depois disso ela já está com a mão. Ela já não aguenta mais esperar. Não, já não quer mais. Sim. Se não for na brincadeira, não funciona mais que 15 minutos. Entendi. Então, de fato, isso é algo também que tem que ser avaliado também, na hora de fazer a foto, né? Porque isso tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que fazer a maior variedade possíveis de cliques para que as mães tenham possibilidades para escolher, mas em pouco tempo. Exatamente. Bia, outra coisa, fala um pouco sobre esse mercado, né? O mercado da fotografia, assim, como da área de eventos, acabou sendo muito impactado por conta da pandemia da Covid-19, né? Com o ano passado e tudo mais, com esse mercado. E exatamente no ano passado, quando você implantou, quando você trouxe o projeto do passeio de Natal, você trouxe para mim um número que eu fiquei até, assim, um pouco surpreendido. Muita procura mesmo durante a pandemia, não é? Quando as pessoas estavam com medo de sair de casa. Exato. Exato. Os shoppings fecharam exatamente uma semana depois de ter encerrado o passeio de Natal. Então, a gente teve um período só durante, enquanto os shoppings estavam abertos, nós atendemos 600 famílias. Foi a coisa mais linda de ver. Que legal. As pessoas também estavam com muita sede, né? As pessoas estavam com medo. Nós recebemos muitas famílias que perderam pessoas, muitas famílias que estavam se reencontrando dentro do cenário pela primeira vez. Sim. A gente fez anúncio de gestação, né? Pra sessão de foto pra anunciar a gestação. Então, assim, as pessoas tornaram o passeio de Natal muito especial no ano passado por conta de ter aberto exatamente nesse lapso temporal da pandemia, sabe? Muito legal. Olha, gente, o nosso tempo tá chegando ao fim. Mas, assim, que bacana de conhecer o trabalho um pouco da Bia Corrêa, ela é fotógrafa e desenvolveu esse projeto, né? Que é o projeto Passeio de Natal, que de fato oportuniza, né? Pra todo mundo, pra qualquer pessoa, né? Um trabalho, um ensaio fotográfico profissional, né? E em especial nesse momento, nesse período de Natal. É um período tão mágico, tão diferente. Bia, olha, obrigado por ter vindo. Parabéns pelo projeto. Muito sucesso pra você. Eu que agradeço. E que venham muitos outros passeios de Natal aí pela frente. Todo ano. Pode procurar aqui em algum shopping e a gente vai estar. Muito bacana. Obrigado, viu, Bia? Eu que agradeço. Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência e pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Se você quiser rever essa entrevista, é muito simples. Acesse aí simnotices.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau. Até lá.